A CIDADE NO BRASIL 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 E, ou voltas para o investimento nelas Ou elas começam a dissolver Então, quando tu cortas os investimentos Começam a vir os medos Todas essas coisas Tudo aquilo que te impele neste momento a agir Simplesmente ser Permanecer na quietude Na medida em que este caos se levanta E observando o mundo a ruir À tua frente Desde que não voltes com investimento É claro Para a maioria Isto é muito difícil O que dizem simplesmente ser É simplesmente fazer as coisinhas do dia-a-dia Não preocupar com trabalho espiritual Não há nada para realizar Não preocupar com nada mundano Não há nada para realizar No entanto, eu preocupo-me à mesma E é ali que eu invisto Não há quietude Então, este é um ensinamento muito grande Muito grande E muito poderoso, não é? Só que é preciso entendê-lo um pouco melhor Sumando o vídeo que me enviou anteriormente Aos conhecimentos adquiridos até ao momento Este é um, não é? Os quais ainda tenho que trabalhar para deixá-los Acabei tendo alguns insights que mostraram um grande conflito Bom, esta frase é bem reveladora, não é? Se pega conhecimentos adquiridos anteriormente Com o que foi enviado agora Conhecimentos daqueles que está a tentar largar Naturalmente, não é? Vieram os conflitos Como podemos ser em uma sociedade E num mundo palpável? Eu não sei o que é o mundo palpável Eu não sei o que se quer dizer Talvez tenhas que mandar mais uma explicação, não é? Ou seja, quer queira Quer queira ou não Precisamos de coisas mundanas para viver Como comida, moradia E para isso precisamos trabalhar E entrar no mundo capitalista Para que possamos nos manter financeiramente E consequentemente sanar as necessidades do corpo e do mundo ilusório Pois estamos aqui num momento Desculpa, querido Eu sei que isto é sério para ti, não é? Porque, num fundo É isto que te faz levantar e andar de um lado para o outro É isto que te mantém preso e aprisionado Neste mundo Neste mundo Né? À tua volta Tem pessoas de várias De todo o género, não é? Olha Tem pessoas que viajam o mundo Ou viajam aqui dentro do Brasil Ou o mundo, tanto faz Sem dinheiro nenhum Rigorosamente nenhum Tem pessoas que vivem em Comunidades alternativas Que não usam dinheiro para sobreviver Né? Para viver Tem pessoas que não têm casa Vivem na rua Debaixo da ponte Sei lá Tem pessoas que não comem É verdade Tem pessoas que não comem Podes pesquisar por aí Elas não comem Então Tem pessoas de todo o género Na Índia, por exemplo Que é um lugar com uma forte tradição espiritual Tens buscadores que vivem nas florestas Ninguém os vê Uns vivem nus Sei lá Tem deles que só comem raízes Muito pouquinhas Né? E pronto E os outros que não comem nada Aqui Mesmo aqui no Brasil Tens muita gente Relativamente Né? Mas tens pessoas que vivem assim Então O que é que isso nos diz? Né? Que Ter casa Ou não ter casa É que é coisa Comer ou não comer O que é que é o certo? Não existe isso Mas o que isso te diz Com toda a certeza É que As tuas crenças Não são absolutas E se tu Viveres por esses valores É uma opção tua Porque Eles não são absolutos E tem um monte de gente por aí A mostrar isso A provar isso Então isto Né? Quando começa um trabalho espiritual sério Não tem jeito Os teus medos Vão ter que vir ao de cima E a luta para preservar-se dos medos E para se agarrar Né? Isto que colocaste aqui É São as crenças É a tua ilusão E tens razão Tens razão No teu mundo Tens razão Funciona assim Só não tens a fé E não tens vida Nem uma visão maior E enquanto tiveres esta razão Não terás como ver a magia A bênção A presença do divino Mas terás razão E todo mundo vai dizer que tens razão Dentro dos ensinamentos vistos Sempre nos é dito Para praticar a não-ação Ou seja Ser observador Como poderíamos unir as duas coisas Sem conflitos severos E sem distorções Da busca pelo ser Não tem como não haver conflitos severos Como é que a ilusão E a realidade Como é que as tuas crenças equivocadas Permanecem Conflitos severos Conflitos severos Vão haver É suposto haver As estruturas daquilo A que tu chamas realidade Vão ter que ruir Não é suposto Não haver conflitos severos Isso é uma nova É uma espiritualidade Alternativa Que foi criada agora Dantes os buscadores da verdade Não se davam esse luxo Não tenham esse luxo Os passos de fogo São assim mesmo Não é que tu caminhas em direção à verdade Tu abandonas os equívocos E a ilusão E esse abandonar Que abre as portas Para a revelação Mas sem Conflitos severos Não Distorsões da busca pelo ser É só o que existe Depois da Aquilo que emerge aí Depois dos conflitos severos Aquilo que entra num conflito Que é um momento de transformação De libertação E aquele que depois sai Que emerge depois do conflito É esse que faz a diferença Eles não podem ser iguais Se eles forem iguais Não aconteceu nada E aquele que sai Que transcendeu o conflito E cresceu com ele E optou pelo luminoso Ao invés de De regredir Esse Diminuiu as distorções Da busca pelo ser A distorção está agora E o caminho do buscador É um processo de clarear Essa distorção Todas elas Até encontrar o alinhamento Em suma Como viver E qual tipo de trabalho Podemos fazer Para nos manter Sem que ocorra conflito na busca Ou o simples fato De se tornar observador E adquirir confiança Nos trará A subsistência necessária Sem que a escolhamos E nos preocupemos Vais ter que descobrir Para ver Não é? Porque essa é a magia Em suma Como podemos ganhar dinheiro Digo o suficiente E o que é que será o suficiente? Não é? Pois é através dele Que se faz a manutenção Do ilusório E ser Ao mesmo tempo Se pelo meu entendimento Uma coisa briga com a outra Vês que se estamos ganhando dinheiro Estamos mantendo o mundo ilusório E se estamos sendo Teríamos que esquecê-lo E apagá-lo Para viver na verdade Pois ele Nos leva ao outro A ilusão É conflituoso Parece conflituoso Até parece porque é Mas a questão não é Buscar as condições Adequadas Para depois Fazer o trabalho espiritual Começa agora Já começou É daí de onde estás Que começa E para onde isso te leva Vais ter que descobrir Vais ter que fazer sacrifícios Vais ter que testar crenças Vais ter que trazer vida Para esse processo É disso que se trata Não é de mais nada Sem isso Não tem Criar as condições adequadas Para quê? Para que não tenhas conflitos? Para que não sintas Os teus medos? Que trabalho espiritual Vais fazer? Zero Como é que vais poder ver a magia A presença do divino Em cada momento? Não vais Os conflitos São necessários E quanto mais severos Significa que está A atingir mais fortemente O teu mundo Agora claro Para quem te rodeia Para os buscadores Do costume Isso é loucura É loucura Porque Está a ir contra A autopreservação Mas será que está? Eu te garanto que não Agora Como conciliar A ilusão Com o real? Não tem como Como fazer práticas autênticas De trabalho espiritual Como questionar Aquilo que eu chamo De realidade Sem conflitos Intensos Não tem como Se fizeste tudo Como deve ser Se o teu trabalho For autêntico E sincero Te garanto Que o que necessitares Virá mesmo Não aquilo que tu achas Que necessitas Mas o que necessitas Realmente E depois Sei lá Como eu te disse Podes criar As condições Para que não necessites Ou que necessites De um mínimo Podes Sei lá Ir para uma comunidade Alternativa Onde isso Não existam Essas exigências Podes O teu caminho Pode levar Para um lasher Por exemplo Ou podes Cair Exatamente Onde tu estás A questão Não é essa É o O questionar O próprio Mundo De crenças Estas todas Que puseste aqui Todos estes Medos Estas fobias É isto Que te prende Onde tu estás Agora A realidade Que experimentas E se não tens Coragem De testar Isso Ficas aí Exatamente Como estás Com razão Mas sem visão Sem fé Sem magia Sem magia Não há liberdade Tudo o que o buscador Precisa Vem à medida Que ele vai dando Passos sinceros Tudo o que ele precisa Não o que ele acha Que precisa Mas tudo o que ele precisa Primeiro Começa Um trabalho sério Intenso Onde tem contas E depois A orientação Vem Do que é que é necessário A seguir E por aí vai Muito bem Ó São Ó MARE Ó Ó Ó Ó Natal